Pessoal, um guarda municipal tirou a própria vida depois de atirar contra dois colegas de trabalho na Grande São Paulo. Um deles morreu e o outro está internado. Vamos conversar com a Raíssa Lomonte, que monitora essa história pra gente, agora ao vivo, tem todos os detalhes. Boa noite, Raíssa. Boa noite, casa. Boa noite a você que nos acompanha. Os três guardas estavam na base em Cotia, na Grande São Paulo, quando o subcomandante Luciano Stefano de Oliveira Leite teria exigido do guarda a apresentação de um certificado necessário para o porte de arma. O subordinado não teria gostado e aí os dois começaram a discutir. Nesse momento, o inspetor Carlos Roberto Pires Haddad, de 56 anos, teria se aproximado e tentado acalmar os ânimos dos dois. Mas, descontrolado, Nelson dos Santos, o de 46 anos, sacou a arma e disparou contra os superiores e, em seguida, cometeu suicídio. O inspetor morreu antes da chegada do socorro. Já o comandante foi levado ao hospital, ele teve até um dos braços quebrados no meio dessa confusão, mas ele não corre risco de morte. E aí, infelizmente, esses casos são comuns, chamam até a atenção para a saúde mental desses profissionais que cuidam da segurança. Outro caso semelhante aconteceu em maio do ano passado, na cidade de Salto, no interior de São Paulo. Um policial militar não concordou com a escala de trabalho e, determinada pelos superiores, pegou um fuzil no depósito de armas do batalhão e matou dois companheiros de farda. Agora, ele está preso. Na mesma semana desse ocorrido, lá no Ceará, um policial civil matou a tiros quatro colegas de delegacia, foi para casa com o carro da corporação, chamou a polícia e se entregou. Também continua preso à espera do júri. Agora, nesse caso recente, casa de Cotia, a arma utilizada ali no assassinato do policial, na tentativa do assassinato do outro companheiro de farda desse agente, a arma não era nem do batalhão, era particular dele. Então, agora ele cometeu suicídio em seguida, a gente torce pela boa recuperação desse agente ferido, mas demonstra uma preocupação com o estado emocional desses profissionais. Exatamente, você tocou num ponto realmente muito sensível, que é o estado emocional deles, que é a saúde mental dos profissionais da segurança, que muitas das vezes tem escalas de muita pressão, não estou dizendo desse caso específico, mas de maneira geral, tem toda uma preocupação com o aumento da criminalidade nos grandes centros. Então, são vários fatores que fazem com que eles fiquem numa situação, talvez, de pico de estresse e a gente não sabe nesse caso específico o que aconteceu. A investigação vai apurar a relação exata entre esses três agentes e de que forma eles se encontram e se cruzam nesse caso de um crime seguido, então, de um suicídio. Obrigado por enquanto, Raíssa, até já. Até já.